Morre o jornalista Márcio Guedes, ex-comentarista da Globo e da CBN. Morreu na noite desta sexta-feira, dia 3 de março, aos 76 anos, o jornalista Márcio Guedes. Comentarista de TV desde o início dos anos 1980, Márcio foi um personagem marcante da história da imprensa esportiva brasileira. Ele lutava contra um câncer. Márcio Guedes teve uma longa trajetória na imprensa escrita e na televisão. Levado para o jornalismo esportivo por José Trajano, com quem rompeu em 2020 por questões políticas, Guedes trabalhou principalmente no Jornal do Brasil, em um período que a editoria de esportes tinha nomes como o próprio Trajano, João Saldanha, Sandro Moreira e Paulo César Vasconcelos. Em 1978, Márcio Guedes começou a comentar partidas na televisão. Primeiro, na TV Bandeirantes. Foi contratado pela Rede Globo em 1982 para ser o titular nos Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, ao lado de Luciano Duvali. Continuou na emissora por mais um ano e meio, fazendo dupla com Galvão Bueno. Em 1983, teve uma passagem turbulenta em Curitiba. Durante a Taça de Ouro, como se chamava o Campeonato Brasileiro daquela época, ele chamou o Atlético de Timinho. A reação da torcida rubro-negra e da imprensa foi intensa, a ponto de ele não comentar o jogo decisivo da semifinal entre o Furacão e o Flamengo no Couto Pereira. Até faixas foram colocadas no estádio contra Márcio Guedes. Ao sair da Globo, Márcio Guedes foi contratado pela Rede Manchete, que formou seu núcleo de esportes com profissionais em sua maioria do Rio de Janeiro. Formou um trio com Paulo Stein e João Saldanha, que seguiu por duas Copas do Mundo e só terminou com o falecimento de Saldanha, em plena Copa da Itália. Anos mais tarde, retornou à TV pelas mãos de José Trajano, participando do Linha de Passe da ESPN, ao lado de Milton Leite, Juca Kifuri, Paulo Vinícius Coelho, Tostão e Fernando Calazans, além do próprio Trajano. Sua última emissora foi a TV Brasil, ligada ao governo federal. Comunicamos o falecimento do jornalista e comentarista esportivo Márcio Guedes. Legenda Adriana Zanotto